Dizem que se você pegar o número do seu sapato e acrescentar dois zeros, e desse número você subtrair o ano em que você nasceu, no meu caso aqui, 1972, você vai encontrar um resultado. No meu aqui deu 1928. Somando o ano em que você está, nós estamos em 2021, nós vamos obter um número especial. Que número é esse? Olha só, a gente vai obter o número do sapato que você calça e a sua idade atual, a idade que você tem hoje. Será que isso é verdade? Tentem fazer, deixem nos comentários aí se deu certo com vocês. E aí Vamos lá.